O Supera, a maior rede de escolas de ginástica para o cérebro do Brasil, orgulhosamente apresenta a quinta edição do evento Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro. Uma parceria entre o Supera e a Associação Brasileira de Gerontologia. Os maiores especialistas do Brasil reunidos em uma programação imperdível. Aberto para todo o Brasil, com transmissão online e participação gratuita. É dia 16 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, no Teatro Gazeta, em São Paulo. Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro 2023. Participe!